O que está acontecendo aqui no Complexo Esportivo Go Unimed Challenge É um torneio de beat tennis que está no segundo dia O Lucas traz mais detalhes das competições Boa noite Lucas Boa noite Rodrigo Obrigado pelo espaço mais uma vez Vocês estarem aqui acompanhando a gente Exatamente Unimed Challenge 20K Segundo dia de torneio Ontem nós tivemos o início, o primeiro dia com as categorias iniciantes E hoje nós estamos com as categorias intermediárias de gênero Tanto masculino quanto feminino E muito bacana O pessoal está aí prestigiando, o pessoal gosta O pessoal se envolve Fogo no parquinho O que a gente costuma falar E muito bacana O evento ainda acontece amanhã Temos as categorias avançadas E no sábado temos as categorias mistas Nas quais são um homem e uma mulher Contra outro homem e uma mulher Tanto iniciante, intermediário e avançado E também teremos no sábado A categoria masculina profissional Com atletas de renome Até duplas que são top 100 do mundo Por exemplo Do ranking mundial Temos o Davi Abdanur e o Maurício Mola Que estarão presentes aqui conosco Então eles são top 100 do mundo Realmente disputam torneios Tanto a nível nacional Nível internacional Com disputas em outros países também Então muito bacana O pessoal está aí prestigiando E o evento é para todos nós Para todos os atletas, amantes Amigos do Bit Tênis É 20k porque são 20 mil reais em prêmios É isso? Isso, 20 mil reais em premiação No PIX Que a gente costuma falar Então a gente tem As premiações elas variam De categoria para categoria Tivemos ontem a categoria iniciante Os campeões levaram 200 reais para a casa Lembra quem foi? Ontem na masculina tivemos aí Os meninos jogaram hoje Então foi o João Pedro Xavier E o Billy Bergman Eles foram os vice-campeões E os campeões foram o Matheus Risse E o Gabriel Suave Então o challenge Também o desafio É justamente porque os campeões E vice-campeões Os finalistas de todas as categorias Masculino e feminino Jogam no outro dia Para se desafiar Numa categoria acima Então os campeões de ontem Estão jogando hoje Os campeões de hoje Jogam amanhã E os campeões de amanhã Na masculina Jogam na profissional No sábado O pessoal ficou curioso E ainda não conhece o espaço Aqui sensacional A entrada é gratuita Exatamente O evento é gratuito Não paga nada para entrar Então venham prestigiar Venham conhecer Complexo Esportivo Gol Realmente é para vocês É para todos nós Aqui de Batatais Para toda a nossa população E da região Então entrada gratuita É só chegar Vim conhecer Os entusiastas do esporte Aqueles que não são Mas realmente A casa é de vocês As portas estão abertas Aqui para todos vocês O evento gente É promovido pela Unimed Que completa os seus 42 anos Que força de ter a Unimed Que compromisso Exatamente Rodrigo A Unimed é saúde Então o esporte Também a prática de esporte A prática esportiva Tem tudo a ver com a questão Da saúde também E por conta disso A Unimed Ela está investindo no esporte Também Tanto amador Profissional Então fica aqui também Um agradecimento Mais que especial Para a Unimed Batatais Que é nosso patrocinador Master E mandar um grande abraço Para o doutor André O nosso presidente Da Unimed Então Eu falei com ele Está todo animado Muito bacana Então só agradecer mesmo A Unimed Batatais E realmente O Beach Tennis Ele está crescendo muito É um esporte muito familiar Então Venham conhecer Venham conhecer o Complexo Esportivo Gol Venham acompanhar A Unimed Challenge 20k Estamos localizados Aqui no Jardim dos IPs Avenida José Basílio Zanetti Número 243 Então Jogos amanhã A partir das 5h30 Na sexta A partir das 17h30 E no sábado A partir das 8h30 da manhã Então venha para cá Informações que fazem a diferença No seu dia a dia Unimed 42 anos